informação eu vou falar pra vocês dessa linda máquina bolha de sabão dessa vez ela veio mais bacana porque ela veio com o controle remoto onde você pode controlar ela de longa distância, com variações de cores, 3 led, RGB, como você pode usar ela tanto como máquina de bolha de sabão ou mesmo como iluminação para festa, você pode usar ela das duas formas, se você quiser desligar o motor você vai fazer só isso aqui ó, e vai desligar ele e vai continuar usando ela como iluminação para festa, lembrando que ela vem com controle remoto, também aqui ó, o painel pra você controlar, em cima se você achar melhor controlar por o painel, ela vem esse painel aqui ó, reservatória, bacana, deixa eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês mais de perto, reservatória, a bolha de sabão você pode estar comprando ela, é feita né, com um fabricante ou pode fazer ela em casa, aí vai dar a opção de cada usuário, isso aqui que só serve pra qualquer tipo de evento casamento, batizado, formatura, enfim, você que mexe com evento ou quer fazer uma diferença aí na sua balada, na sua festa, é só comprar uma máquina de bolha de sabão dessa aqui, RGB, com variações de cores, os leds mudam conforme você queira quer usar como máquina de sabão, você vai usar, quer usar só como iluminação para festa você também pode usar, aqui eu tô fazendo no claro pra vocês saberem como é que funciona essa máquina bolha de sabão aqui atrás ó, aqui atrás ela vem essa ventoinha, botão liga e desliga aqui é a fonte dela ó, é só ligar aqui botão ó, liga e desliga o painel aqui em cima, se você não quiser usar o controle, essa alça pra você pendurar aonde você achar mais bacana é uma máquina leve você pode usar ela como iluminação para festa ou como máquina de bolha, fácil e prático aqui eu vou ensinar pra vocês como manusear ela toda por esse controle de 10 a 15 metros você pode estar acionando de 10 a 220 bivolt ela é ligada nessa fonte, você pode usar qualquer tipo de energia a fonte também, se você perder fácil e prático de encontrar qualquer canto você vai encontrar essas fontes 12 volts e o melhor de tudo, controle remoto você pode controlar aí de longa distância vamos ver o que é que ela vem ó ela acompanha esse controle remoto pra você controlar ela do jeito que você achar melhor acompanha esse manual de instrução acompanha esse reservatório aqui pra pilha se você não quiser usar ela na energia é só você comprar a pilha colocar aqui pilha recarregável com a própria fonte você carrega ela aqui ó, vem um cabo pra você usar aqui ó usa aqui coloca aqui atrás ó no lugar da fonte ó tira essa e coloca essa e pronto, você pode usar com pilha tá se você não quiser usar ela na energia certo? eu vou deixar aqui depois antes de finalizar o vídeo eu vou deixar continuidade ela na prática usando pra você ver como é que funciona com o sabão tá a bolha de sabão ela acompanha esse controle remoto pra você controlar ela do jeito que você achar melhor acompanha esse manual de instrução pra você ver como é que ela funciona mas eu vou dar todas as dicas pra você usar ela da melhor maneira possível acompanha esse reservatório aqui pra pilha se você não quiser usar ela na energia você pode usar aqui ó você vai apertar ó fácil e prático vou apertar aqui ó é só você comprar a pilha colocar aqui pilha recarregável com a própria fonte você carrega ela aqui ó vem um cabo pra você usar aqui ó usa aqui coloca aqui atrás ó no lugar da fonte ó tira essa e coloca essa e pronto você pode usar com pilha tá se você não quiser usar ela na energia certo aí tem como eu usar as duas coisas sim pessoal isso aqui vai sair as cores lindas da bolha de sabão eu vou deixar aqui depois antes de finalizar o vídeo eu vou deixar continuidade ela na prática usando pra você ver como é que funciona com o sabão tá a bolha de sabão essa bolha de sabão vai depender de cada um você pode tá fazendo ela ou comprando gelar pronta é o reservatório também aqui ó bacana eu tô desliguei a ventoinha eu vou ligar aqui ó pra você ver ó opa botão 2 aqui ó motor ó um e o dois um desligo ó e o botão 2 eu ligo ó pronto na ação de festa pessoal precisa da escuridão pra você ver esses led ficar mais bonito aqui eu não vou usar a bolha mas vou deixar um pequeno vídeo é depois que eu tenho terminado essa configuração desse controle aqui eu vou deixar um pequeno vídeo a sequência desse aqui pra você ver como é que ela funciona na prática tá agora eu vou aqui no fan 2 ó ver se muda alguma coisa tá vendo ó como mudou ó fan 1 ó como é que fica tá bem a sequência de led ele ficou mais rápido então fan 1 fan 2 pra você diminuir ou aumentar a sequência dos led tá agora aqui é o brilho esses dois aqui é o brilho você pode diminuir e aumentar o brilho dos led aqui você pode deixar uma cor só você pode deixar só no vermelho você pode aqui no botão no G ó você pode deixar só verde no botão B ó você pode deixar só azul aqui ó no RG você pode deixar duas cores ó não vai não vai você não vai ver muita diferença das cores porque tá no claro como em qualquer iluminação de festa dela potente ou a mais básica vai depender muito da escuridão tá vai depender muito da escuridão qualquer iluminação para festa cada vez mais escuro vai ficar mais bonito aqui ó mais duas misturas de led aqui só apertar mais aqui ó mais duas misturas de led aqui ó as três cores é aqui ó modo flash você pode deixar também você pode diminuir e aumentar também a velocidade a sequência como é que fica ó vou aqui no fan 2 ó vai mudar tá agora vamos aqui ó aqui eu desligo todos os led ó desligo e vou usar ela só como máquina de bolha certo vou ligar novamente ó aqui eu já falei aqui também então é isso tá pessoal aqui é modo dos led automático modo automático pronto você vai deixar passando assim quer sequências diferentes você vem em dois ó e muda vai mudar a sequência então é isso tá pessoal o bom dessa máquina de bolha que você pode usar ela como iluminação para festa ou só como máquina de bolha ou os dois juntos isso fica lindo depois dessa explicação aqui eu vou deixar o vídeo aí rodando na prática pra você ver como é que ela funciona tá então é isso ó 18 aqui também aproximadamente uns 18 a 19 aqui de lado também aproximadamente uns 18 e com a alça a altura com a alça uns 22 então pequena eu vou deixar o vídeo aí rodando na prática pra você ver como é que ela funciona então é isso tudo isso 3, 1, 2 meu beijo vai te viciar minha pegada vai fazer você gamar debaixo do meu chapéu não vai mais sair eu sou o combo perfeito pra iludir meu beijo vai te viciar minha pegada vai fazer você gamar debaixo do meu chapéu não vai mais sair eu sou o combo perfeito pra iludir eu sou o combo eu sou o combo